O governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, esteve hoje em Porto Alegre para um encontro com empresários. Ele defendeu a reforma previdenciária como pré-requisito para o país superar a crise financeira do setor público e também a renegociação da dívida dos estados com a União. Em coletiva de imprensa, o governador de Santa Catarina defendeu que a crise econômica do país só será resolvida a partir de uma reforma na Previdência. Segundo ele, o principal problema é o rombo causado pelo déficit no setor público. É que ele vai se agravando a cada ano numa proporção absurda. Então, com certeza, é pré-requisito de qualquer reforma começar pela Previdência. Sobre a situação financeira, mas agora dos estados, o governador falou da importância da renegociação da dívida com a União. Para ele, é necessário que o governo federal negocie um período de carência para o pagamento de juros. Dá boa vontade. Eu tenho a impressão que nós vamos conseguir. Isso vai dar um refresco grande nas contas públicas dos estados e dos municípios que têm esse tipo de operação. Ele ainda defendeu a reformulação do sistema político brasileiro, enfatizando a necessidade do voto distrital, quando o país é dividido em distritos eleitorais que elegem os parlamentares da área pela maioria dos votos.